O sheik árabe que havia sido hackeado algumas semanas atrás e perdido quase 20 milhões de reais em skins é assunto novamente aqui no canal. Pra quem não lembra, eu fiz um vídeo aí a respeito do perfil dele, né? Que era esse cavalo branco, num pasto bem tranquilo, céu azul. O nome dele era G10, mas antigamente ele era bem conhecido como HFB. E até onde a gente tem conhecimento, esse era o maior colecionador de skins de CSGO do mundo. Ele tinha mais de mil skins no seu inventário, diversas, raríssimas. E da noite pro dia, o inventário dele apareceu com uma foto de perfil diferente, um nome diferente. O perfil dele tava público e o hacker acabou vendendo quase todas as skins, utilizando alguns marketplaces. Porém, logo depois que algumas skins foram vendidas, a Steam decidiu cancelar todas as trades. Todas as skins que tinham saído da conta do HFB voltaram pra conta dele. E depois de uns dias, apareceu esse ticket de suporte de uma das pessoas que tinham comprado skins. E a Steam respondeu que os itens foram removidos da conta, porque eles foram recebidos por uma conta que tinha sido comprometida por meio de um ticket de suporte. Ou seja, alguém, por meio do suporte da Steam, abriu um ticket e conseguiu hackear a conta do HFB, o maior colecionador do mundo. E o time do CSGO, então, tomou responsabilidade e respondeu esse ticket aí, dizendo que todas as trades foram canceladas, revertidas, e os itens tinham sido removidos das contas de todos os compradores. Parem, parem. Um sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-DROP. Uou, que boa! Ah? Ah? Ah! K-DROP. Skin caro é mais simples do que pensas. Os marketplaces de skin CSGO devolveram a grana pra todos os compradores. Até então, tava tudo certo. Porém, apareceu uma nova skin do HFB que, aparentemente, tinha sido duplicada. Depois de muito tempo, sem intervir em hacks, em scans, a Steam devolveu um item. Pelo menos um item tinha sido duplicado, porque o cara que comprou essa skin foi bem esperto. Ele deixou dentro de uma unidade de armazenamento no seu inventário. E a skin em questão era essa Alpe Dragon Lore Souvenir Factor New, com três adesivos raspados e um adesivo original que sobrou ali. O HFB, ele era bem conhecido por raspar adesivos de Alpes Dragon Lore Souvenir. Não sei por que ele fazia isso. Inclusive, ele destruiu a melhor Alpe Dragon Lore Souvenir do Fallen. Eu fiz um vídeo já a respeito disso no canal. Então, essa Alpe Dragon Lore Souvenir aqui, tava escondida numa unidade de armazenamento. O cara que conseguiu ela foi bem esperto. E até então, a Steam não tinha deletado essa Dragon Lore Souvenir. Não dá pra ter certeza se essa Alpe foi duplicada mesmo, ou se ainda não tinha sido revertida essa 3. Mas eu acredito que ela tinha sido duplicada. E aí, há poucos dias atrás, essa Alpe Dragon Lore Souvenir apareceu. O Buff 163, que é o Marketplace da China. É essa mesma que a gente tava vendo no CSGO. E ela foi vendida por 900 mil yuan, o que dá mais ou menos 700 mil reais. Porém, logo depois apareceu uma notícia aqui no Twitter, por meio do Metal Cat, um colecionador da China, que a Dragon Lore foi deletada pela Steam. A gente consegue ver aqui que o colecionador chinês tinha comprado a AWP. E logo depois, o suporte da Steam removeu a Alpe do inventário dele. Não tinha nem passado um dia, ou seja, ainda tava em trade lock. Realmente foi o suporte da Steam que fez isso. Se a gente checa aqui na data base de skins de CSGO, o histórico. Esse aqui era o inventário do HFB. 25 dias atrás, que foi quando rolou o Scum, ela foi vendida. Esse aqui foi o colecionador que comprou a skin e guardou dentro de uma unidade de armazenamento. E foi então que esse outro colecionador aqui comprou a Dragon Lore por meio do Marketplace da China. E se a gente procurar aqui no inventário dele, realmente não tem Dragon Lore Souvenir. Foi embora. Engraçado a gente saber também que o HFB já não tá mais banido. Ele tinha sido banido. O inventário dele continua privado, porém ele não está mais com o ban da comunidade, que é o que ele tinha recebido, né? O Hacker, no caso, tinha sido banido. Por ter vendido todas as skins aí por meio desse suporte da Steam que ele conseguiu acesso à conta. Então, ao que tudo indica, não vamos ter skins duplicadas por meio desse scan aí, desse erro do suporte do CSGO. As Dragon Lore Souvenirs continuam intactas. Até onde eu sei, não tem nenhuma duplicada. E eu, sinceramente, acho que seria um erro terrível da Valve duplicar skins novamente. Iria causar muita intriga no cenário de skins de CSGO. Já que não foi nem um pouco bom pra imagem do CSGO. Quando diversas skins foram duplicadas no passado. E esse erro se repetir novamente agora em 2022, seria horrível. Pô, a respeito dessa Dragon Lore, eu tenho certeza que ela está de novo no inventário do HFB. E que o Marketplace da China também reverteu aí a transação. Cancelou a compra, devolvendo o dinheiro pro comprador. Então, com certeza, ninguém perdeu nenhum centavo nessa ação. E dessa vez a Steam foi bem rápida. Eu não sei como que eles esqueceram essa skin, né? Já que as outras mil skins, eles deletaram e tal. Mas foi bem provavelmente porque ela ficou aqui dentro de uma unidade de armazenamento. Só que, bom, 20 dias se passaram. Agora, com certeza, a Valve achou um jeito de encontrar as skins também que estão dentro da unidade de armazenamento. Pelo que eu ouvi, o comprador tinha já colocado na unidade de armazenamento logo que ele comprou. E o support da Steam não estava nem aí. A Valve entrou na unidade de armazenamento desse cara. Tirou a Dragon Lore Souvenir de lá. Mandou de volta pro Sheik, árabe, multimilionário. Se não for bilionário, né? Porque, moral, conseguir fazer isso, mano, é raro. Muita, muita gente reclama que perdeu a conta, que foi hackeada e tal. E não consegue receber os itens de volta. Mas a Valve deu atenção a esse caso especial. Talvez por medo de ser processada. Talvez por medo da fama do CSGO, do mundo das skins, diminuir e entrar em colapso depois desse roubo. Sabe lá o que aconteceu? Só acho muito suspeito que por meio de um suporte em ticket da Steam, um hacker conseguiu acesso a uma conta com 20 milhões de reais em skins. Isso não deveria acontecer em hipótese alguma. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Vou deixar indicados mais vídeos a respeito desse scan. Se você perdeu, é nóis. A gente se vê lá. Falou!